Sabe dizer não? Tem dificuldade em dizer a palavrinha não? E ouvir a palavra não? Você tem dificuldade em ouvir um não? Está preparado para os nãos que a vida tem guardado para você? Pois é! Vamos falar sobre esse assunto agora com a psicóloga Bethânia Zinato. Tudo bem, Bethânia? Tudo bem, Duca. E é um assunto muito polêmico, né? Porque essa é uma palavra tão pequena, que é o não, né? E tão importante de falar, né? Mas para quem recebe, né? É o não! E quem fala também, às vezes tem problema de falar, né? Sim! Então assim, desde pequeno, falar não, assim, até uns três anos de idade, a criança começa, vamos dizer assim, entender que falar não é bom, falar não é mal, falar sim é bom. Então, como se ficasse o não como mal e o sim como bom. Sei! Então, para ser aceito, ele vai falar mais sim. Olha só! Então assim, na hora da alimentação, né? As pessoas devem lembrar que a mãe tem que comer tudo, né? E se ele fala, não, eu não quero, aí vai apanhar, vai fazer alguma coisa assim, não pode falar o sim. É, ô gente, eu passei por isso, viu, Bethânia? É de várias pessoas, né? Então assim, esse exemplo específico, né? A pessoa vai levando durante a vida toda para ser aceito dentro da família, para ser aceito dentro da família. Então ele tem que falar o sim, para ser o bonzinho, que se ele fala não, ele é castigado. Entendi! Isso, assim, é tão importante que começa a atrapalhar a formação da própria identidade. Olha, como assim, Bethânia? A criança, ela começa a contar uma historinha, ah, eu vou falar não, eu vou falar sim e eu vou falar não no momento que ele achar conveniente. Olha! Só que ele começa a contar, a gente mesmo, até hoje, né? Conta historinha para a gente e a gente acredita, eu vou falar sim para ficar mais fácil? Sei! Vou falar sim para poupar energia? E é muito pelo contrário, quando você fala sim, naquele momento ele te causa um efeito bem rápido, né? Ah, resolvi o problema. Aham! Mas isso um pouquinho mais lá na frente, isso te causa um grande problema. Prejuízo até, né, Bethânia? É, você começa a ficar sobrecarregado. Por exemplo, se você compromete, por exemplo, simples, né? Numa dieta, aí você se compromete que vai fazer a dieta, aí você vai e fala não para a dieta e fala sim para a comida. Então, assim, você mesma está te sabotando. Então, assim, você, num exemplo social, quando você fala, vê alguma coisa, uma agressão no trânsito, alguma coisa, você tem a... Você fala sim por justiça, né? Sim. E fala não para a violência. Então, você fala não, essa violência está errada. Mas você usa para você a própria violência o tempo inteiro, falando o sim para tudo. E você, essa violência interna, você não presta atenção, você identifica muito no externo. Mas quando olha para dentro de você, se você começar a prestar atenção, quantos erros que você comete, que você fala sim para tanta coisa externa e te negando o seu eu, essa questão da identidade, o que realmente eu gosto, o que eu quero, né? Para agradar os outros, para ser inserida e aceita, né? No externo, você começa a fazer, falar sim e ser a boazinha ou bonzinho. Sim. Então, assim, muitas vezes você recebe convites que você fala assim, ah, então tá, eu vou, né? Aí você chega no lugar, o que eu estou fazendo aqui, né? E você foi para agradar e se desagrada o tempo inteiro. Então, eu escuto muito essa semana mesmo, uma paciente falou assim, ah, eu estou fazendo regime, mas a culpada é minha mãe. Aí. Eu comi mesmo, comi coxinha, comi... E cadê a autorresponsabilidade, Bethânia? E assim, então assim, ela fala de um problema que é da infância, que ela apanhava, que se a mãe batia, obrigava dela a comer, então ela tinha que falar sim, né? Sim. Mas ela trouxe isso até hoje, né? Eu falei assim, tá, e você já identificou que naquela época, só que agora você já... É uma outra época, né? É uma outra época. Então, assim, qual o problema agora de você mandar em você mesmo, no sentido de agora você que comanda? Aí ela ficou pensando, eu falei assim, é, né? Agora eu posso falar não, né? Eu falei, é. Então, assim, ela começa a se empoderar, né? E consegue falar não, né? E tem pessoas que não têm esse tipo de problema. Então, tem gente que fala assim, gente, mas tem... Existe esse problema? Existe. E como que você vai saber se você está falando muito sim ou não? Você tem que ser autêntico, né? E usar também a coerência. Então, você pensa, é coerente agora falar sim comigo mesmo para os outros? É, às vezes é. Não, tá coerente, agora eu posso falar sim. Agora, não, não tá coerente comigo falar sim, então vou falar o não. E aí começa, você vai percebendo que é como um exercício mesmo. Então, assim, as pessoas têm tanta dificuldade que tem que procurar uma ajuda de um profissional. Claro. E isso a gente vai fazendo, assim, um processo, né? Claro. E que a pós-disseção, ela sai com o exercício que ela tem que fazer depois da terapia. Ótimo. Então, ela vai começar a fazer alguns pequenos nãos, que ela, naquele momento, é o que ela dá conta, e ela começa a dar pequenos passos. Então, ela começa a falar alguns nãos e vai vendo que ela continua sendo aceita, ela continua sendo amada, né? E, às vezes, as pessoas levam ela até mais sério. Que o não, ele começa a ser respeitado. E o sim que ela fala, valorizado. Entendi. Que bacana, Betânia. Agora, voltando um pouquinho na criança. Porque eu tenho criancinha, né? Minha menininha tem oito anos de idade. Você que está aí em casa agora já sabe, porque outro dia ela experimentou comida aqui comigo. Betânia, como a gente deve educar os nossos filhos para aprender a falar não e também para aprender a escutar o não? É, isso é um grande problema das mães, que como a maioria das mães hoje trabalham fora, quando chegam em casa, não querem contrariar o filho, então fala sim para tudo. Então, o filho quer, então tá, fode, tá, às vezes até para ter mais sossego, né? Sei. E esquece que falar o não é tão importante para a criança quando ela escuta, porque ela começa a saber lidar com a frustração. Entendi. Então, quando você fala para o seu filho não, no sentido de educar, né? Que é de punição. Sei. E explicar para ele por que ele tem que comer. Você tem que ter uma habilidade de ver quando que é coerente, né? Dizer sim ou não. Como para a criança também com você, né? Sei. Muitas vezes te dói falar o não, porque muitas vezes você, quando era pequena, pode ter recebido muitos não, então você fala vários sims. Entendi. Para ela. Mas o falar não, nesse caso da criança, muitas vezes é muito importante e construtivo para ela saber, dentro de casa, já começar a aprender como lidar com essas frustrações que ela vai escutar tantos não na vida ainda, né? É verdade. Tem que estar preparada já, né? E quando ela falar não para você, em casa, você analisar, né? Deixar ela argumentar o porquê que ela não quer. Entendi. E aí tem um diálogo. Não pode dar o diálogo, né? Não pode dar o diálogo. E não pode dar a argumentação da criança, porque senão você acaba tolindo a autonomia da criança, não é isso mesmo, Betânia? Então, assim, desde pequenininho você tem que saber por que você não quer. Aí ele vai explicar. Aí você vai saber, né? Com uma habilidade, se aquilo ele está te manipulando ou não, mas você vai ter que ter essa coerência, né? Tá bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.